Olha o Ríder, o chute de fora, gol do Bahia! Gol do Bahia! Ríder! Bateu rápido a falta ali, a equipe do Bahia, o Ríder da meia-esquerda, deu um chutaço, você tá vendo de novo o lance! A bola foi na gaveta do goleiro Muriel, que não conseguiu pegar, por outro ângulo pra você! Olha o chute do Ríder, bateu forte, bateu seco, aos nove minutos o Bahia sai na frente, Mário Marcos! É, o Inter, o Inter se preocupou tanto em reclamar...